Eu sinto falta da sua voz Me chamando pra entrar Eu sinto tanta saudade de caminhar contigo Tento entender, não consigo Amigo, aceitar que você não tá aqui Eu tô me sentindo tão perdido Só você pra me fazer sorrir Eu não sei o que é isso Deve ser o amor que ficou Eu preciso de você, amigo Você nunca me abandonou Agora você deve tá lá no céu Fazendo todo mundo sorrir pra você Tu já fazia isso por aqui Todo mundo queria te ver Eu não entendo os planos de Deus Mas sei que agora tá tudo mudado Faço uma coisa na minha cabeça Quando eu vou estar do seu lado Onde você esteja Sei que vai estar feliz Onde você esteja Sei que vai estar feliz Sei que vai estar Onde você esteja Sei que vai estar feliz Sei que vai estar Sei que vai estar Onde você esteja Sei que vai estar feliz Sei que vai estar feliz Eu sinto tanta saudade de conversar contigo Saudades do meu amigo, saudades do meu pai Do meu pai Eu vou voltar pra casa do pai Eu quero o amor da casa do meu pai E repousar tranquilo nos braços do meu pai Do meu pai Nos braços do meu pai 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 Do meu pai